E aí pessoal, como vocês estão? Gente, eu tô aqui com o Toy Bonnie pra trazer pra vocês o Five Nights at Freddy's Zone E a gente vai fazer o pedido de muitos, que é zerar a franquia inteira Gente, é uma ótima ideia, tem vários spin-offs pra gente zerar Então vamos começar nada mais, nada menos que pelo 1, né? Ó, eu ouvi falar que esse jogo é fácil, né? É um dos mais fáceis, inclusive Vamos ver, vamos clicar em New Game agora Help Wanted Tá dizendo que tem animatronic na bezzaria, né? Quem não sabe, né, gente? Noitinho, ai, bora que hoje eu tô pra zerar Ai, eu tô pra zerar, vamos zerar isso aqui, hein? Bom, gente, começamos aqui, noite 1 E o telefone já toca A gente pode mexer os lados, acessar a câmera Aqui os animatronics estão tudo lá na câmera 1, ó Tem a mesa de jantar, tem o Foxy Ai, gente, eu não vou prestar atenção no que esse cara fala Porque a gente não sabe inglês, né? Ninguém aqui é americano, ninguém nasceu na América Somos brasileiros Vamos dar uma olhadinha nas câmeras e por enquanto nada Gente, eu acho que a noite 1 vai ser muito tão fácil, né? Porque é a noite 1 Então eu acho que a gente não vai nem morrer aqui Eu acho que é impossível a gente morrer Oh, não é bonitinho ver os amigos unidos no palco? É a família unida, ó Os quatro zontos Tem o Foxy, tem o Golden Prairie O Fina FIU não tem tanta coisa Na tua, gente, você pode apertar as luzes aqui E olha que legal, Toy Bonnie Tá vendo os desenhos ali na parede? É, todos os jogos de terror tem que ter, né? Ah, desenho Não sei por que todos os jogos de terror tem que ter desenho Mas todos tem É verdade, em Secret Breach tem desenho Na Samara tem desenho Em Terror tem desenho O que as crianças fazem? Só sabem desenhar É, exatamente, né? Pra ter jogo de terror tem que ter desenho Mas vamos lá, nada tá acontecendo por enquanto Ah, o banner deles é muito feio, gente Olha isso aqui Eles duram, parece que foi feito no Photoshop Vamos ficar ligando as luzes aqui Gente, uma das coisas que mais dá medo nesse FNAF É o barulho do ventilador, né? Olha esse ventilador, maldito Vai ficar atrapalhando Ih, peraí, alguém saiu O Bonnie saiu, cadê ele? Gente, cadê o Bonnie? Ele vai dar um oizinho Ah, ele tá aqui, ele tá aqui, tá? Nossa, ele tá olhando pra gente, olha só Olha que coelho gosto Meu Deus, que demora pro tempo passar, hein? Pois é, já são quatro da manhã e ninguém apareceu A primeira noite é muito fácil, gente Que isso, vamos pra segunda Vamos pra noite dois, pessoal A noite um, como eu dizia, foi uma noite muito fácil Agora eu acho que as coisas vão começar a ficar mais interessantes A câmera já começa a bugar Interessante Eita, se eu tá percebendo É isso que eu que sou Meu Deus, pessoal Eu não posso ficar olhando a câmera o tempo todo, né? Eles já saíram A seca tá ali, tá bom? Eu preciso saber onde tá o menino Adeus, o menino tá aqui do lado, gente Vamos dar um abraço nele pra ver se ele vai embora Ai, que eu não vou dar não Vou ter que dar abraço nele 72% de bateria e aí só foi uma hora Não, e eu que trabalho em tudo Eu já tô ficando doido Eu tava crente que a noite dois Seria mais de efeito Mas não foi não, gente Foi a mesma coisa O Foxy continuava na cabaninha dele Só tinha um boni e a Sica batendo na porta Mas a gente seguindo a mesma estratégia A gente conseguiu passar na noite dois muito fácil E vamos pra noite três Que é onde o Foxy aparece Só vamos Tá bom, ele tá quietinho Quando ele olhar na cabana Significa que ele se mexeu Agora toda vez que a gente olhar A cortina da nossa casa Imagina, o Foxy tá lá A cortina da minha sala, né? Eu já passei sufoco na segunda, né? Gente, cada vez que a gente olha A câmera do Foxy A gente tá evitando ele Eu vou ficar evitando o Foxy Vou ficar escutando os animatronics do lado Isso é um jeito E ó, ó O segredo é ficar assim O jogo inteiro, ó Eu não sei quando que o Freddy começa a atacar Faça a menor ideia, hein? Ó, duas da manhã 73% Acho que a gente tá com desempenho ótimo Tá bom? Né, gente? Eu sei que é repetitivo Mas eu quero ganhar Eu sou tryhard Né? A Babatrap aqui Ela quer ganhar tudo Speedrun Eu não gosto de ficar brincando não, hein? Eu jogo sério Eu jogo sério Tenho medo do bicho Tenho medo Tenho medo Tem que ter medo não O negócio é pegar o dinheiro E meter o pé daí, hein? E se eu falar o Foxy cantando, gente Ele... Ele canta também Eu acho que até o... Eu acho que até os vikings Eles cantavam Galera, sinceramente A noite 3 pra gente foi a mais fácil Porque que a gente tava analisando as câmeras Monitorando E quase nada acontecia O Foxy ali era só deixar a câmera nele A gente prestar atenção que ele fazia nada A gente fez isso até as 5 da manhã A gente economizou bastante bateria E deu certo Vamos pra próxima noite É só que a gente se passou de primeira E a segunda a gente se passou mais de foto Mas que que é isso? Quem que é? Quem que tá batendo na porta? As animaturas que nem saíram Eu vou ficar de bola aqui Eu não vou nem levantar a câmera Você tá vendo como a FNAF não é pra criança? É o jogo é merdão O jogo é do biço ruim Do biço ruim É, foi o ruim que a gente fez nesse jogo É que ficam sons de fundo Que não são de passos, né? Isso dá muita merda Ai meu Deus, gente Calma aí, biço Ai meu Deus Que fosse eu ia fechar a porta É, ia fechar a porta Mas não fechou A noite E quatro Gente, essa noite Eu comecei a ficar nervosa Fiquei brava Porque eu comecei a perder O Fred é o animatronic mais forte que tem Eu não sabia disso Então eu não ficava olhando as câmeras Então ele entrava na minha sala Então tive que fazer uma estratégia Pra ele não entrar E conforme isso Tinha o Foxy na cabana dele Gente do céu E olha que nem era a noite e cinco, né? Eu tava brava Já tava mexendo nessas câmeras de mal bom Mas graças a Deus Como eu sou a Melababá Como eu sou a Pro Player Em jogos de FNAF Eu consegui, gente É tal, gente Pelo amor de Deus Só que eu mereço o like de vocês Bem-vindos à noite e cinco A famosa noite mais difícil de todas Bom, é o que dizem, né? É o seguinte A gente jogou Já vou falar pra vocês A gente perdeu um montão de vezes Eu e a babagem já tava até começando a brigar um com o outro Porque tava difícil Mas então a gente fez o seguinte A gente decidiu dar uma pausa E a gente foi no YouTube E a gente descobriu uma técnica que Pra você passar na noite e cinco É bem simples Você fica na câmera do Fred Olhando pra ele o tempo todo Sempre bota o iPad na sua cara Pá, 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 pá O tempo todo Sim, você parece um retardado fazendo isso daí Mas o Fred não te ataca Aí com a câmera no Fred A gente tava monitorando a Chica E o Fred ao mesmo tempo E com isso ficou fácil É só a gente economizar energia E ficar prestando atenção no Bonnie e na Chica O Fox que a gente tava contando com a sorte Ele raramente atacava Então feito isso Depois de um montão de vezes A gente ganhou Então é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Lembrando que eu e o Toy Bonnie Jogamos o FNAF 1 Mas a gente vai jogar todos os FNAFs Com outros personagens Cada FNAF pode ter um personagem diferente Mas isso vai depender do comentário Do like, né Então curtam bastante os vídeos Comenta bastante Pra vocês receberem o vídeo Ai, não se esqueça de ativar o sininho Gente, tem que ativar O YouTube tá bugado naquele tempo Não tá entregando vídeos Então é muito importante Você ativar o sininho Tá bom, gente? Então é isso, gente Deixem bastante like nesse vídeo Porque foi difícil Eu falei que era fácil Mas não era fácil não, gente Só me enganei FNAF 1 não é fácil, né Vocês dizem que o 3 é mais fácil É isso, gente Se desce o like agora